Oi meninas, hoje eu vim aqui responder uma tag pra vocês que chama 50 perguntas em 5 minutos Eu vi essa tag em bastante canal agora e eu resolvi criar a minha versão pra vocês Então se vocês quiserem saber as minhas respostas é só continuar assistindo Bom, vamos lá, primeira pergunta O que você não gosta em você? Eu não gosto do meu corpo, eu acho que eu já comentei isso em algum vídeo Mas eu não gosto do meu corpo e agora eu tô tentando mudar isso Eu tô fazendo uns exercicinhos pra perder uns pesinhos e vamos ver se tá certo, né? Eu tô torcendo pra dar Peso Não, não vou responder Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Eu já disse acho que algumas vezes que o meu maior sonho é conhecer a Disney de Orlando Então Orlando é meu sonho A última coisa que te fez chorar Filme Eu sempre choro com filme, então acho que a última vez que eu chorei foi com filme Eu não lembro a última vez, mas acho que foi isso Se você pudesse voltar aí no tempo, o que você mudaria? Eu não sei, sabe? Não tem nada que vem na minha mente agora Eu acho que nada Porque apesar de eu ter errado bastante com algumas atitudes, algumas coisas que eu já falei Eu acho que tudo isso me fez ser o que eu sou hoje Então não tem o que mudar, sabe? Tudo que a gente faz, a gente aprende alguma coisa Olha que profundo Eu não vou morrer sem fazer alguma loucura Agora eu não tenho vontade de pular de bungee jump Mas eu tenho certeza que se eu soubesse que amanhã seria o meu último dia de vida Eu iria lá e pularia Olha, se eu tiver que correr, se eu não for me maquiar nem nada Eu me arrumo em 5 minutos Mas se eu for sair e eu quiser me arrumar bonitinho Aí ia de uma hora pra mais E isso que eu nem mexo no cabelo direito, né? Mas imagina se eu mexesse no cabelo Último lugar que você estava Eu tinha ido na sala porque eu tava esperando a bateria da câmera recarregar Então eu fui pra sala, fiquei tirando foto, escutando música Comida favorita Lasanha Amo lasanha 10 Comida que você não come de jeito nenhum Pimentão Música do momento Eu tenho escutado muito, mas muito Um remix daquela Hanging Tree do Jogos Vorazes Música do Jogos Vorazes Eu vivo perdendo sono Eu perco muito sono Na hora de dormir, encostou a cabeça e já perdi É... Uma frase Sei lá O que veio na minha cabeça agora foi E não deixe que o medo de errar Empeça você de jogar Não sei porque veio essa frase É... Último show que você foi Eu fui no Punk Spring Daí então assistir Rancid, Rancid, Rise Against, Zebra Head, Fault Boy Vim muita banda É... Última mensagem no Whatsapp Gente, eu não sei Acho que foi com uma amiga minha do Brasil Última vez que você estressou Essa semana Que eu estava de TPM, sabe? Tire uma selfie e mostre para a câmera Vamos lá Eu acho que eu estou uodo por agora Tá Tá aqui Uma música com a palavra amor Amor, I love you Amor, I love you Eu só lembro dessa Desculpa Eu canto muito bem Eu sei É... O que é feio, mas você acha bonito Acho que os tipos de cachorro que eu gosto Geralmente muita gente acha que é feio Tipo Pug Bulldog francês Muita gente acha horrível Mas são as minhas raças preferidas Acho que é isso Mostra a última foto do seu Instagram Aqui estava focando Essa foi a última foto do meu Instagram Uma frase que sua mãe sempre fala Frase, não pode ser palavra Minha mãe sempre pergunta por quê Por quê? Por quê de tudo? É... Eu estou... Gravando Eu sou teimosa Sou muito teimosa Muito teimosa Eu quero emagrecer Ser amigo é Ser companheiro Estar junto Nas melhores e piores horas Quando você morrer Eu quero que as pessoas me lembrem De uma forma boa Um livro Harry Potter Um filme Garota exemplar Uma meta a cumprir de qualquer jeito Esse ano Emagrecer Queria ser uma formiga para... Para ser bem pequenininha E conhecer uns lugares diferentes Assim, sei lá Sei lá Sei lá, gente Calça ou vestido? Vestido Apesar de não usar muito Vestido O que te faz feliz na TPM? Ficar quietinha no meu canto Me faz muito feliz Ninguém me incomodando Me faz muito feliz Ser feliz ou tentar ser feliz Queria ser... Não sei o que eu queria ser, gente Acho que rica Todo mundo quer ser rico Se eu fosse homem Eu aproveitaria muito Não ter TPM Não menstruar Acho que aproveitaria isso ao máximo Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente Era um pau Cerveja é amarga Na noite passada Eu capotei Capotei Assistindo Garotas Malvadas Poderia ficar horas Dormindo Uma careta Seu lema Melhor se arrepender do que fez Do que não fez Acho que esse é o meu lema É Morre de medo de palhaço Daria tudo para Proporcionar uma vida boa pros meus pais Seu maior defeito Que é uma grande qualidade Teimosia Acho que é meu maior defeito Mas também é uma qualidade Porque às vezes Eu sou teimosa na coisa certa Sabe? Acaba virando persistência Então Acaba tendo um resultado bom Sua maior qualidade Que é um defeito Acho que é a mesma coisa Uma blogueira que você admire E três qualidades dela Eu gosto muito Da Jéssica Flores Que eu acho que ela Sempre Cumpre O serviço dela Assim Lugar E de forma Muito boa Muito Perfeccionista Então Tudo que ela faz Eu acho que ela Faz bem feito Que leva tempo Então é isso Ela faz bem feita Perfeccionista Né? É dedicada E acho que ela É super assim Bem Um astral bom Sabe? Bem assim Pra cima Acho que é isso É Que horas são? São 5 e 11 5 palavras Com a letra V Verdade Virtude Vontade Vagem Não sei porque veio Vagem na minha cabeça Viado Viado Animal Indique 5 pessoas Pra essa tag Ah Eu vou indicar Todo mundo Que quiser responder Como eu sempre faço Eu não gosto muito De indicar pessoas certas Então Quem quiser responder Sinta-se livre E deixe Comunidade de resposta Deixe comentários Façam o que vocês quiserem Me sigam Nas redes sociais Acesse o blog Aqui embaixo Um beijo E até a próxima Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tchau 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 Tchau